Gente, olha pra isso. Ixi. Meu Deus. Olha só. Não é apetit... Que fruta é essa aqui, pelo amor de Deus? Isso é uma uva? Meu Deus, parece um embrião. Não tem cara nenhuma de apetitoso, né? Mas vamos ver isso. Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E eu continuo aqui na Suíça, estou de passagem. E hoje vou fazer um vídeo especial pra vocês que adoram a série de vídeos visitando os mercados em Portugal. Pra quem não sabe, aqui no nosso canal tem uma série de vídeos onde eu visito os supermercados e mostro os preços de cada produto que tem em Portugal. Pra você que tá se planejando vir pra cá pra Europa, já ir comparando os preços, entendendo e tudo mais. Como eu tô aqui na Suíça, eu vou num supermercado da Suíça mostrar os valores e justificar pra vocês do porquê Portugal é uma das cidades mais baratas pra se viver na Europa. Porque se você comparar os preços do vídeo de hoje com os preços dos vídeos que eu visitei mercados em Portugal, você vai ver que tem muita diferença. Então, fica ligado. Eu vou aqui nos dois mercados, que é o Cop e o Migros, e vou mostrar tudo pra vocês aqui dessa experiência que eu tô passando aqui na Suíça. Bora lá! As casas aqui são bonitonas, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu visitei, passei, mostrei os pontos turísticos aqui da cidade que eu tô, que é Lausanne. Então, se você quiser ver mais das casas, das praças e tudo mais, clica aí, tá aparecendo um card nesse vídeo, clica aí e assiste. Agora, é hora de ir no Migros. Vamos lá dar uma olhada nos preços. Olha, aqui na entrada fica sempre aqueles produtos em action. Gente, uma curiosidade. Isso aqui é o churrasco aqui na Suíça. O churrasco deles, olha, salsicha, bacon. Tá na promoção, olha. R$ 7,45. Mais salsichas. Frangos pra grelhar também, ó. Isso tudo é preço de promoção, hein? Isso é mais caro. Salmão, olha. O preço original era R$ 11,60, tá por R$ 8,70. Gente, agora eu ainda não entendi por que esses ovos são tudo caros. Olha só, esse daqui. R$ 7,70. 10 ovos, bio. Mas, ó, vamos pegar um mais barato, né? Pra falar que eu não tô pegando mais caro. Mais barato aí, R$ 4,70. Continua caro. Meu Deus. E desse daqui que eu não entendi nada? O que é isso, gente? Um ovo colorido. Meu Deus. Nossa, olha que legal esse. É degradê. R$ 1,95. O que isso tem de especial? Não entendi nada. Olha, isso aqui é muito famoso. Fundi aqui na Suíça. R$ 13,50. R$ 2,400. Nunca, nunca, não sei como que isso funciona. Olha, e aqui no Migros tem mais uma outra seleção de chocolates. Olha aí. Top, não é? Esse daqui, olha, eu adoro. Toblerone. R$ 7,20. Esse daqui é enorme também, ó. É o chocolate da Suíça. É muito bom. Você já comeu esse? Deixa nos comentários aí se você já comeu o Toblerone. Esse daqui é o quê? É branco? É branco. Esse é chocolate branco. Olha aqui. Mais opções pra dar de presente. Olha que linda essa caixa. R$ 17,95. Mas é bonito, né? Olha pra isso. Nossa, deve ser muito gostoso. O lindit eu já sei que é. Olha o que eu achei aqui. Agora na Antártica, 1,40. Ó, do Brasil. Aqui temos uns produtos enlatados. Umas coisas que eu não conheço. Essa experiência de ir pra um outro país, gente, ficar indo no mercado, eu acho muito legal. Olha, isso aqui, maracujá. R$ 2,10. Tem essa fruta aqui, lixia. Nossa, eu gosto. Mas eu prefiro ela fresca, enlatada não. Mas tá aí o preço, R$ 2,80. Olha isso, coquetel macedônia de frutas. Tu acha que isso é bom? Isso deve ser ruim. Eu vou comprar isso, gente. Eu vou comprar só pra abrir e mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é que é. E eu também, né? Que eu nunca vi. Vamos levar 1,95 cêntimos. Vamos ver. Fica até o final que eu vou contar o que eu achei desse coquetel de fruta aqui. Tá bem? Vamos continuar com as compras. E quando você fizer merda, tá aí o preço do papel higiênico. Olha, tem mais uma baratinha. Uns lencinhos umedecidos. E se é um lenço pra cachorro? É que tem um cachorro desenhado. Sessão dos produtos de limpeza. Coisas pra poder limpar giz do gordurante. Coisas pra botar cheirinho no chão. Olha aí. Tá vendo os preços. Detergente. Tem aqui, olha. Amaciante. Eles têm sempre essas promoções, olha. A partir de dois. Olha, dá até pra gente ler, né? A partir de dois. Tá vendo, gente? Como o francês é igual ao português. E essa parte de dente aqui, nada a ver. O nome dela. Cândida. Aff. Meu Deus. Olha aí, Cândida. Olha, nesse mercado aqui tem umas coisas de papelaria também. Canetas, canetinhas. Vai vendo o preço. Olha, post-it. Bloquinhos de anotação. Durex. Que isso em Portugal você não chama durex. Chama de fita cola. Cola. Uns produtos que é bom que a gente já vê os preços aqui, né? Ó, gente. Saí desse Migros aqui. Fiquei decepcionado porque eu tava procurando a cerveja e não tava encontrando. Aí eu fui perguntar onde ficava a cerveja. A mulher falou que não vende álcool ali. Mas, enfim. Tô indo pra casa aqui pra experimentar aquele negócio da salada estranha. E eu vou chegar em casa agora. Vou abrir e vou mostrar pra vocês como que é aquilo. Tá bom? Olha, eu tô chegando aqui no Copse. É uma marca de supermercado que tem aqui na Suíça. E vamos ver os preços dos produtos que tem lá. Bora. Tipo, uma coisa que eu nunca tinha achado lá em Portugal. Já procurei, mas ainda não achei. Era um milho assim, olha. É que nem no Brasil. Isso daqui é um milho pra fazer churrasco, olha. R$2,95. Agora já esses tomates, R$4,40. É, comparando com os valores de Portugal, aqui acaba sendo mais... Mais caro um pouco, né? Só que tem uma coisa que eu aprendi aqui também. Muitas frutas são vendidas por unidade. Quer ver? Ó, esse daqui, ó. Alface. Gente, a peça do alface. É R$2,60. Tá doido? Eu acho, cara. Gente, o picles é R$2,95. A peça é um picles. Pois, tem umas coisas assim meio... Ó, aqui, isso aqui. Ah, limão com três coisas. Três e pouco. Ó, limão. R$0,65. 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 A peça. Cada limão. Tá doido. Agora, queijos aqui. É uma delícia, olha. São vários queijos diferentes. Vale muito a pena provar esses queijos, viu? Tem muito queijo. Olha esse aqui, que diferente. Gente. Nossa. Isso é R$4,75. Já descobri também que quando vem essas coisas aqui, ó. Descrito Hatch, ó. É porque tá na promoção. Nossa, tá na promoção. Agora, o mais absurdo que vocês vão ver aqui é uma dúzia de ovos. Que nem são uma dúzia. São dez ovos. Por R$7,95. E aí? Tranquilo? Mas também é da galinha bio, né? Pô, eu adoro bater esse negócio de bio pra ficar mais caro. Muitos tipos de leite, olha. Tudo isso aqui é tipo de leite. Tudo isso é leite. Leite, 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 leite. E ainda continua aqui, ó. Mais leite. Meu Deus. Olha, aqui a gente tem frango. Gente. O quilo desse frango aqui é 37 euros. O quilo. Tá vendo? Esse daqui tá com uma promoção de 25%. Mas olha, daí tem esses frangos aqui. 10,30. Carnes moídas, olha. Eles aqui não consomem muitas carnes. Ó. Coração de frango. Olha só. Dois bifinhos de frango. 7,25. Você achando que pode gastar. Gente, aqui tem muitas cervejas. Olha, o mais legal. Essas cervejas, vários lugares do mundo. Aí eu saio pegando uma de cada uma. Pra provar. É muito bom essas cervejas. Olha, tem muita cerveja aqui, ó. Muita cerveja. Pra cá também. Cerveja, cerveja. Olha os preços. Estica aí e dá um pause no vídeo. Pra poder ver os preços aí. Olha, essa daqui é a mais barata. Essa daqui eu já provei. É boa essa. Essa é boa, ó. Tá até faltando na prateleira. Quando você vê um produto assim que tá na prateleira faltando, ó. Pode agarrar que é bom. E olha o que a gente gosta. Chocolate, ó. Essa é a parte das promoções. Aqueles dali que são os suíços, ó. Olha aqui, essa. Olha esses daqui. Hum. Lindit. Três lindis de R$6,95. Olha esse. Coleira. Nove euros. Cinco desses. Ó. Esse tipo de stash. Fanta laranja. Que não é de laranja. Fanta de manga. Fanta de... Dessa fruta aqui. Pink grapefruit. Grapefruit é uva. E pink é rosa. Mas isso aqui não parece uma uva rosa, não. Não conheço. Tem essa daqui também. Olha que eu não sei o que que é. Será que é camomila? Diferente, né? Umas coisas diferentes. E o preço aí. Outra coisa que achei tendência, gente. Olha só. O extrato de tomate concentrado. Vem numa bisnaga assim, olha. Olha que outro. Diferente, né? Eu achei. Eu achei legal isso. Achei tendência. E é bem mais forte. Esse só. Tudo em bisnaga. Sabe o que que vem em bisnaga também? Leite condensado. Não sei se eu vou achar aqui. Ó. Outro molho aqui. Tudo em bisnaga, sim. Muito mais fácil de usar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês. É essa cachaça aqui, ó. Vê se você conhece. Aqui. Cachaça from Brazil. Meu Deus do céu. 28 francos suíços. Por isso que quando você vem do Brasil, pode trazer isso de presente pra mim, tá bem? Essa parte aqui tem umas pizzas frescas. Isso tá com muito bonito, gente. Essa pizza. Olha essa daqui. Eu acho que já me aprei. Olha essa daqui. Nossa. Gostei, hein? Gostei dessa. Olha essa. Edição limitada. Olha essa daqui. Hum. Vai ser essa daqui. E ainda tá aqui com promoção? Essa mesmo. O negócio é o seguinte. Você cata o que você precisa. Coloca no saquinho. Vem aqui na balança. E agora é a hora de digitar o número equivalente a essa cebola. Que eu não sei. Aí eu tenho que vir aqui e olhar. É essa daqui. 200. Não. 223. Esse é o quilo. 223. Aí eu venho aqui. 223. Cebola. Catatá. Tchá. Você mesmo tem que fazer serviço, hein? Outro detalhe, tá? É você mesmo que tem que passar os seus artigos. Então vamos lá. Vamos acompanhar isso. Primeiro eu vou pegar a nossa cola. Você tem que pegar aqui, olha. Passar o teu produtinho. Tá vendo? E vai passando. Passa aqui. Lembra-se de pesar a coisa antes. Vai passando tudo aí. E olha, depois que eu botei tudo aqui, eu vou lá. Vou botar aqui em inglês, né? Pra gente não se perder. Vamos aqui no checkout. Next. Não tem esses cartões de promoção. Escaneou tudo? Sim. E aí eu vou colocar aqui, olha. Eu consigo, gente, usar o cartão de crédito. O cartão de débito de Portugal. Aí, ó. Já ficou até em português. Aí já apareceu aqui o valor da minha compra. Olha, em euro. Eu boto sim. E vou botar a minha senha agora, né? Pronto, gente. Olha, cheguei aqui em casa. Vou abrir um coquetel de fruta que a gente falou. Que é uma salada de fruta, né? Pelo que eu entendi aqui. Uma salada de fruta e conserva. Gente, olha pra isso. Ixi. Meu Deus. Olha só. Não é apetite. Que fruta é essa aqui, pelo amor de Deus? Isso é uma uva? Meu Deus. Parece um embrião. Não tem cara nenhuma de apetitoso, né? Mas vamos ver isso. Parece que é tudo pêssego em calda. Inclusive tem pêssego em calda, ó. Hum. Mas fica tudo com gosto de pêssego em calda. Agora, isso aqui que eu acho que é a uva clássica, é muito estranho. Hum, gente. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver isso. Olha, pra quem é do Brasil. Salada de fruta é do Brasil. Frutinha cortada na água fresca. É isso. Mas pronto, olha. Comparando e conhecendo coisas aqui da Suíça. A gente tem que imergir mesmo na cultura do local. E eu espero que esse vídeo ajude você a comparar aí uns preços. Pra Portugal. Pra você ter certeza que tá indo pro lugar certo na Europa, né? Um lugar onde você vai se sentir mais confortável. Que a cultura é muito parecida. Você vai se sentir em casa. Fala a mesma língua. Pode ser um bom começo. Depois de Portugal. Você quer ir pra Suíça. Fazer um estágio. Trabalhar. Aí é com você. Lembrando que nessa semana eu também entrevistei o Tiago. Que é um estudante brasileiro. Que estuda aí em Portugal. E que tá aqui na Suíça fazendo um estágio. Vale a pena você conferir esse conteúdo. Tá aparecendo num card aqui em algum lugar dessa tela. Te espero no próximo vídeo. Pra conhecer um pouco mais das minhas aventuras aqui. Não só em Portugal. Mas agora pela Europa, não é? Até lá. Tchau. Transfore em sua vida. Vale pra geral. Estude em Portugal. Tchau. Tchau. Tchau.